Maninho Nogueira falando aqui pra vocês Galera, tô com uma ideiazinha aqui Espero que seja útil pra alguma coisa Mas é uma ideia bacana Agora eu vou tá passando a fazer Uns vlogs meu aqui O dia a dia aqui na oficina Como tá sendo, o que eu tô fazendo Como eu vou fazer, o que eu vou resolver Como eu vou resolver E assim vai, beleza? Então Começando aqui agora Eu tô com Um paralamazinho aqui Amassado dessa Dessa EcoSport Chegou agora Acho que deve ser Uns 8 e 20 Por aí Abri a oficina, não tinha carro agendado pra hoje E essa já chegou E vamos trabalhar, beleza? Amassado aqui, ó Preço justo 250 reais Comprei 250 Para fazer essa amassada ali no paralama Aqui na minha região Preço bacana Dá pra cobrar esse preço Muito bom E como eu vou resolver Essa amassada aqui Eu vou falar pra vocês Mais ou menos como é que eu vou remover Beleza? Então eu gosto de trabalhar muito Nesses tipos de amassada em paralama Porque pra mim Geralmente eu já tô Muito prático Nesses amassados É o que mais aparece É paralama Amassado aqui Então como aqui não arranhou Vai ser bacana De fazer esse amassado aqui Beleza? Como é que eu vou resolver aqui? Tá vendo? Aqui tem uma tensão Ao redor do amassado Eu não vou bater logo nela Porque eu sei que ela tá aqui Eu sei Mas eu não tô visualizando bem ela Pra poder baixar isso aqui Se eu for baixar isso aqui Eu não vou enxergar o que eu tô fazendo Então eu posso fazer alguma cagadinha aqui Perdão pela palavra Eu posso fazer alguma coisa errada aqui Que depois vai dificultar meu acabamento Então o que é que eu faço? Pego Desenho a linha do vinho primeiro E depois dou uma erguida aqui Quando aqui tá um pouco alto Aí eu venho e baixo Essas tensões aqui Por quê? Porque assim que eu levanto o amassado Me dá mais visibilidade E dá veia A veia fica mais visível Pra que eu possa trabalhar Então eu consigo baixar com mais clareza E com mais objetividade Então vai ser assim que eu vou resolver Talvez eu não filme o passo a passo pra vocês Mas eu vou aquecer Dá uma aquecidinha Depois com a ferramenta gancho Dá fecha de PDR tolos Beleza? Vou segurar aqui nessa parte Que já tá alto E vem um birliz Que já desenho Essa linha do vinho Que aqui fica bacana O único trabalho que vai dar Vai ser essa tensão aqui Que tá um pouco alta Um pouco forte Uma tensão positiva muito forte Mas dá pra ser resolvida Beleza? Olha aí Isso é amassado Amassado bonzinho Gostoso de fazer isso aqui Beleza? Então É isso aí Ó Vou começar aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Logs diários Vai ser eu vou tentar fazer isso Todo dia Pra postar E mostrar pra vocês Um pouco do meu dia a dia Aqui pra vocês Sentir um pouquinho Imaginar um pouquinho Como é o dia a dia Do martelo de ouro Aqui na oficina Beleza? Olha aqui o amassado Bonito Gostoso de fazer Vou resolver Se der Eu filmo o passo a passo Se não der Mas pelo menos Eu dei uma explicaçãozinha Pra vocês aí Como deve ser feito Então isso é o que importa também Porque Eu não vou pegar na mão de vocês Pra vocês fazerem Então eu já dei uma explicação bacana Pra vocês Como deve ser feito Da minha maneira Como eu faço Não sou nem um mestre Nem um ninja Nem um girado Mas do jeito que eu faço Eu resolvo Muito bem Beleza? Então vamos lá Trabalhar Fazendo o vídeo lá Daquele carro E agora chegou mais um Pra trabalhar Essa porta aqui Vou dar um Um grauzinho nela Vou mostrar pra vocês O O amassado Que tá nela O amassado São esses daí Ela tá toda amassada Toda amassada mesmo Foi outro carro Que deu uma encostada Vou recuperar ela Deixar no grauzinho Filazinho Esse para-lama aqui Só outro Só outro para-lama Mas a porta Dá pra salvar Bem bacana mesmo Show de bola Aqui Geralmente Nesses amassados Eu não tiro O protetor aqui O para-barro Eu sempre dou uma afastada Neles aqui Pra ferramenta Passar e eu trabalhar Entenderam? Quanto menos trabalho Der pra mim Melhor Afastou Entrou aqui Trabalhei Show de bola Rápido Rim Rápido Música Música Se inscreva no canal 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 Enquanto a cola Vai esquentando ali Eu vou baixando as tensões aqui Pra adiantar o trabalho Vamos lá Se você estiver Precisando de uma repichadeira top Essa daqui magnética da Fest É top, top, top Além de bem trabalhada e bem acabada Ela é Você só vai ter a noção de quanto ela é top Quando você compra um e tiver uma Muito, muito boa, muito boa mesmo Entra lá no site da Fest Festpdrtoso.com Tu vai ver que a bicha é boa mesmo Pode comprar que vai se arrepender não Doze e meia Doze e meia Meio dia e meia O dono do palio Por sinal É dono Da garagem aqui da oficina E aí já veio pegar o carro Que ele foi almoçar E agora eu tô indo Buscar a patroa Pra gente ir almoçar também E logo mais Volto pra cá Pra terminar o carro dele Vamos encher o bucho Valeu Comida fitness é aqui Tá vendo Agora Olha aqui A diferença Isso aqui é da madame Simbora comer Não foi nada Só o prato sujo E a menina fitness ali Deixou o nada assim Olha a cara dela Se esconda não Tá com vergonha Chegou essa daqui Pra fazer uma geralzinha Aqui nas portas dela Removeu os amassadinhos Aquelas batidinhas de porta Rapidinho Resolve esse problema aqui Tá marcadinho ali Ou tá O quanto foi afetado Com o S10 Ó tão bonito Ó Como se mora trabalhar Aqui aí Rasgante mirinha Como é que usa isso aí Alexandre Galera já terminei aqui O S10 O dia já tá Acabando Mas se aparecer mais trabalho A gente tá aí Pra trabalhar Eu e mais Jantoszinha mesmo A gente Fala galera Acabou o dia aqui Agora vamos pra casa Descansar Graças a Deus Um dia muito bom De trabalho Obrigado Meu Deus Por isto Tô muito feliz Trabalhei bastante hoje E poder Mostrar um pouquinho Resumido Um pouco Do meu dia a dia Do meu dia a dia Pra vocês aqui Através desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa teu joia Se inscreve no canal Pra dar aquela força Curte Compartilha Comenta Faz o que quiser Beleza Então é isso aí Eu vou continuar postando Mais vídeos assim Nesse estilo aí Pra que vocês possam curtir Mais um pouco Sobre o meu dia a dia Aqui na oficina De Martarino de Ouro Pra vocês ficarem ligados Mais ou menos Como é Realmente dentro De uma oficina Como a gente trabalha Os amassados Que vão aparecer As dificuldades Que a gente vai tendo Beleza Um abraço pra vocês Se inscreve no canal Curte Comenta E até o próximo vídeo Tchau Valeu